Olá, meu nome é Jorge Bispo e sou fotógrafo especializado em retratos. Já registrei momentos de inúmeras personalidades do Brasil e do mundo para capas de discos e publicações. A fotografia entrou na minha vida por causa do teatro. Eu era aquele ator da companhia que gostava de registrar os ensaios e as viagens, mas optei pela câmera. O retrato, para mim, é o que mais se aproxima do jogo cênico. Sou apaixonado por esse encontro que me permite conhecer novas pessoas e trocar experiências. Acredito que não exista nada mais poderoso e complexo do que um retrato simples. Neste curso da Domestika, você vai aprender todo o processo de um retrato, desde a abordagem até o tratamento na edição. Como projeto final, você fará uma série de cinco retratos de uma mesma pessoa, contextualizando luz e ambiente. Começaremos pesquisando a personalidade e a história do seu retratado. Essas referências ajudarão a estabelecer o primeiro contato e a criar confiança. Depois, mostrarei como trabalhar em diferentes locações e os tipos de equipamentos. Veremos como definir a luz e a composição da foto. E revelarei algumas dicas para a direção do modelo e ambientação do set. E aí, é hora de clicar. Com as imagens captadas, mostrarei os critérios para uma boa seleção de fotos e como tratá-las. Passaremos a construção do ensaio, criando uma narrativa com nossas fotos. E, por fim, contarei algumas estratégias para divulgar o seu trabalho. Ao terminar esse curso, você terá ferramentas para fotografar qualquer personagem. Para me acompanhar nesse curso, você precisa ter noções básicas de fotografia, acesso a programas de edição de foto e curiosidade pelo outro. O retrato é a arte dos encontros. Aprenda a eternizá-los com a câmera. Aprenda a eternizá-los com a câmera. Obrigado.